Pneu Dunlop Aro 13 e 175 70 Avos R13 São Paulo Touring R1 O São Paulo Touring R1 oferece aos veículos de passeio com o melhor custo-benefício do mercado, com uma estrutura reforçada e produzida com a tecnologia Sunsystem. O São Paulo Touring e um pneu confiável, sendo uma excelente opção para você rodar sempre tranquilo. Publico-alvo, carros HATCHS e sedãs de entrada. Medidas Aros 13 ao 15, total de 8 medidas. Especificar só as técnicas. Cinturão têxtil de nylon, mantém a posição das cintas de aço no lugar. Cintas de aço reforçadas. As cintas de aço mais largas tornam o contato da banda de rodagem mais uniforme. Lonas de corpo mais resistente. Projetada para diminuir a deformação lateral do pneu. Desenho da banda de rodagem assimétrico. Dimensões. Altura, 57,6 cm. Largura, 57,6 cm. Profundidade, 17,5 cm. Peso, 6,92 kg. Garantia do fornecedor de 60 meses. Preço, 299 reais e 90 centavos. Garantia do fornecedor, 18,6 cm. Garantia do fornecedor. Garantia do fornecedor. Garantia do fornecedor. Frumos e Farmers. Garantia do fornecedor. Obrigado.